E essa instalação aqui custou quanto, Sr. Pissar? Da bomba? Da bomba aqui custou... com a bomba e tudo, 18 mil. 18 mil? Com a bomba e tudo? Meu Deus... Caro demais, hein? Hum? Caro. É, Sr. Pissar, pela... Sendo sincero, né? Pela instalação que eu tô vendo aqui, só o caro mesmo. Ih, cheiro de placa aqui agora, gente. Ô, Sr. Pissar, tá bom? O senhor tá bom? Tá bom, não tá muito bom, não. Tá muito bom, não, Sr. Pissar? Cadê a dona Maria? Aqui. Dona Eduarda. Encheu de placa, né, Sr. Pissar? Botou mais duas grandona. Botou mais duas grandona? Uhum. Parou, não? Não. É, e as baterias, tá funcionando certinho? Tá. É? É. Vira se ela tá bom. Aham? Se ela doer? Tá... Trouxe não. Boa tarde. Ah, acho que tá funcionando muito bom, Boa tarde. Como é que tá tudo? Fim forte? Beleza. Belezinha. Por que essa produção não tá muito bom? Aqui eu tô trabalhando muito. É? Que sistema... Cadê? E as baterias? Tá bom. Tá bom? Tá funcionando até aqui, olha. Ó. Eu sou até coisa. De noite eu vou, desligo. É? Só pra não... Duas bateriazinhas? É, só pra não esquentar muito o inversor. O inversor, né? É. De noite eu desligo, que é a somada coisa. Aham. Aí eu desligo pra buggera. Ah, sim. Pra controlar, né? Se deixar direto, esquenta, esquenta. Esquenta, esquenta, é. Aí não, aí... Entendi. A bateria tá carregada, ó. Tá. Topada. Botou outra, né? Não, é a mesma. É a mesma? Aham. Não, só colocou aquela ali. Não, é a mesma. De 400. A 400 foi a primeira, aí depois você colocou essa. Ah, essa aqui, não foi? Aham. Agora aí elas estão tudo boas. Tudo boas. Tá. Essas aí é boas demais, essas baterias aí. E aquelas outras placas ali, é pra bomba? É, olha, aqui sete, é. O que eu botei aqui, ó? Aham. Aqui, ó. As duas grandonas. Falou o senhor bem que instalou? Não, o cara veio de Jornet. O cara veio de Jornet e instalou? É. Vai legal, o cara... É? Ele parafusou, né, na madeira. É. E não sai mais não, filho. É. Olha aí. Agora... Aham? É, daqui é... Dizem que é 500 e... 550, hein? 500 e 50 aqui? É. É dois metros e meio comprimento. Deixa eu ver. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Ah, não. É aqui, ó. É 545. É. 545, ó. Aham. Tá aí, ó. É, tem que de vez em quando jogar uma água nela. É. Tá vendo? É. Lavar ela. Joga vazinha, bicho. É porque se deixar muito tempo, ela... Ela suja, né? É. Aí, ó. Ela suja e... Ela suja e... Não gera muita energia, não, entendeu? Tem dois metros de comprimento e um metro e meio de largura. Tem quanto? Dois metros e meio de comprimento. Aham. E um metro e meio de largura. Rapaz. É duplo. O parafuso parece que tá... Ferrujando aqui, ó. Ai, quase tupiquei. Eu acho que esse parafuso com o tempo ali vai corroer, hein? O parafuso que colocou ali, ó. É. Mas daqui, ó. Eu vou mudar essas... Vai mudar essas... Vai mudar essas... Aqui? Vou botar tudo mais baixíssimo. Uhum. Pra ver ele lavar. Que é melhor. Hum... Pra lavar, né? Porque aqui tá muito alto, né? É muito alto. É bom que tivesse colocado no chão, né? É botar o peso de um metro, metro e meio, né? Aham. Aí eu pego e lavo ela direto. E colocar a madeira em cima da placa. Hã? E colocar a madeira em cima da placa ali. Pode quebrar. Risco quebrar, ó. Madeira? Lá, ó lá. Aqui, pra você ver. Ó lá. Em cima da placa, ó. A madeira. Tá vendo? Mas não tá força pra lá, não. É, mas... Ficou reto, agora tá sobrando ali. Tá sobrando, né? Tá. Aham. É bom que fez um galinheiro embaixo ainda, né? É? Fez um galinheiro embaixo. Aham. Tá errado. Cachorro comendo lá. Você quer o quê? É, é... O meu nome é... Peru. Peru? Tem sete pequenos e três grandes. Tem sete pequenos? Rapaz, cadê? Tem um grande pra vender pra nós, não? Eu levo. Tem não. Rapaz, tô querendo comprar um. Pra criar? É. Tem não, só tem um. Pra criar lá pra... Pra... Como é que fala? Dá pra matar? Não, pra criar mesmo. Bichinho lá. É, mas aqui é dois, né? Comemos um. É? É. Então, os dois já... É, então, aqui é dois e três. Aham. Se não, é que um peru ia baixar, os outros bichinhos diziam. Aham, entendi. Sem matar, eu... Eu quero apresentar pra vocês aqui a estação solar anti-apagão. Nós temos aqui uma AC200P, uma EB70S e uma EB55. Todas elas têm suporte pra carregamento solar, carregamento via veicular e carregamento pela rede elétrica. E essa aqui é a maior. Essa aqui carrega até veículo elétrico, só pra vocês terem ideia, tá certo? E essas estações, vai estar o link aqui na descrição, onde você pode estar adquirindo aí, com desconto. E você também pode estar participando da nossa campanha e concorrendo a estação solar dessa aqui, mais um módulo solar, por apenas 20 centavos. Clique aqui no link. E essa instalação aqui custou quanto, Sr. Pissar? Da bomba? Da bomba aqui custou... Com a bomba e tudo. Aham? 18 mil. 18 mil? Com a bomba e tudo? Meu Deus. Cario, hein? Hum? Cario. É, só pra falar. Sendo sincero, né? Pela instalação que eu tô vendo aqui, só um caro mesmo. Porque ele era, por exemplo, pra fazer no chão, de concreto, entendeu? E colocar das barras certinho, né? Mas foi na hora de abrir, exatamente. Aham? Na faca, depois eu vou tirar o... Aí, ó. Aliás, eu vou até que chegue amanhã, depois. Aí. Comenta aí, pessoal. Vocês acharam caro isso aí. Isso tá barato. Foi quantas placas? Foi... Essas duas aqui... Você colocou... Essa aqui você colocou depois. Né? Essa aqui foi depois. A cassete... Foi só essa sete aqui que foi pra placa. É. Sete. Sete placas. E a bomba? A bomba. A bomba quanto você vê? Um você vê? É? A bomba quanto você vê? Dois. Dois você vê a bomba? O drivezinho. Vou ver o drive lá. Gastou quanto mesmo? Dezoito mil. Dezoito mil, se eu pensar. Ei, Jesus. Cadê o aterramento? Tem não aterramento? Tá botando aqui, tá aqui, ó. Ali, gente. Dezoito mil. Gastou. Cadê o aparelhinho que você falou? Que é? Ah, esse aqui? Aham. Eu tenho um desse aqui. Vem em casa. Tem? Tem. Tá, ganho. Aí os oito mil, aí ele só... Aí... Peraí, vem da placa lá, né? Aqui, é esse fio aqui que vem da placa? É, esse fio aqui que vem da placa lá. Aí vai ali, vem aqui. E aí, tá vindo o pato. Ah, o outro tá entrando aqui dentro, no controlador. E o outro aqui, vem aqui, liga aqui no disjuntor. Abaixa, deixa eu ver como é que tá esse disjuntor aqui, se ele tá... Vou ver se tem até que apertar. Qual? Olha lá. Disjuntor... Ah... É, só puxa. Aí. Aí. É. O portão tá funcionando, né? Tá. Tá funcionando certinho? Tá, que agora... Que agora é um... Aí o senhor liga aí, ela liga. É. Ligou. Já joga água? Acho que agora não tem potência não pra jogar não. Não vai não, tá fresco. Não tem nuvem. Pura nuvem. Pura nuvem, né? Aí não vai não. Vai não. Mas se fosse aqui, ia? É? Pela bomba ali, só fez outro poço, né? É o mesmo poço. É o mesmo poço? É. É o mesmo poço. Ah, porque antes o senhor ligava no solar ali, você lembra? É. É no gerador. É? Se o senhor não ficar sem energia, você não fica sem água não, vez em quando não? Não. Que enche a caixa, né? Não, a energia da água, é quando eu enche a caixa um dia, logo cedo. Ah, que dia. E no dia que tá chovendo muito, que não dá? Não, mas a caixa não chega. Fica cheia, né? Não, mas qualquer hora que dá, qualquer hora que o sol nasce... Aí ela já... Mas vamos supor aí que fica... Nublado. Nublado, dois dias seguidos, nublado, sem sol nenhum. Mas aí cai, a água fraquinha cai. Fraquinha cai, né? Só não tem força. E se for chovendo? Se estiver chovendo? Chovendo não, chovendo pra parar. Três dias chovendo, o que acontece com ele? É que tem que parar, né? Fica sem água. Aí tem que tirar a tampa ali pra água cair dentro da água. Mas se chover direto, não tem jeito, não sai não. Aí tem que tirar a tampa e deixar a água cair dentro da água. E os queijos, senhor Pissar? Tá fazendo certinho os queijos? Os queijos vão levar até pra criar ele. É? Olha aí. Olha lá, outra falando do queijo lá. Aí parou de fazer o queijo, senhor Pissar? Parou. Quer café? Vou tomar um café. Aqui, ó. Então custou 18 mil esse cinema aqui. É. Oi? É investimento, né? É. Oi? É pra amanhar café e fazer de dinheiro. Pra amanhar café, né? Tudo bom? Tudo bom, senhor? Como é que já tá? Melhor agora, com sua presença aqui. Ai, maravilha. Senta aí, senta aqui. Eu vim só pra comer o queijo. A vaca não tá dando leite ainda, não. Tá dando não? Mas ela dá o leite? Ela tá grávida. Tá grávida a vaca? Tá. Empreou a vaca? É porque o bezerro já tava grande. Ah, e botou pra emprear. E arrumou o quê? Um boi agora? Ou teve que levar pra algum lugar? Não, o rapaz levou ela lá no doutor Henrique. Ah, fez artificial? Não, aplicou a vacina. Então, aí ela engravidou pela vacina. Não, se aplica a vacina, ela entra no cio. Aham. No buroso. Ah, entendi. Aí quando eu faço seis dias, ela aceita o boi. Gente, então. Foi exatamente isso que vocês acabaram de ouvir. O nosso amigo ali, ele pagou 18 mil numa instalação com sete placas solares e uma bomba de dois CV e um drivezinho. Não tem aterramento, não tem caixa de proteção, não tem nada. Não tem nada, tá? E 18 mil. Gente, uma instalação daquela ali com uma bomba custa o quê? Uns 1.500 reais. Uma bomba de dois CV. As sete placas. Cada placa daquela ali, pelo que eu vi ali, no... Como é que fala? Lá no... Oh, meu Deus. Na minha casa solar, que eu sempre falo aí. Tá setecentos reais. Mede seiscentos e pouco. Seiscentos reais cada placa. Então, vamos calcular aqui pra ver quantos que vai ficar mais ou menos. Vamos botar aqui a bomba aqui. Custa aí uns 1.500, né? Vamos botar no máximo. Vamos botar aqui torando dois mil. Pronto. Uma bomba de dois CV, dois mil reais, tá? Que é aquela bomba lá, 220 ou 110. Pra você ver. Cada placa custa mais ou menos... Vamos botar setecentos reais cada placa, né? Então, sete vezes... É... Cadê? Sete vezes setecentos. Nós temos quatro mil e novecentos de placas, né? Mais... Como é que fala? Mais dois mil da bomba. Cinco mil. Mais... Aquele drive ali, cara. Deve ter custado uns quinhentos reais, seiscentos reais. Mas eu vou botar oitocentos reais o drive aqui. Não custa isso não, mas eu vou botar oitocentos reais. Aqui, ó. Gente... É sério. Olha aqui. Olha só. Olha o valor, quantos que dá. Se o cara cobrasse aqui dez mil reais pra fazer essa instalação, tava ótimo. Porque ele teria ainda estrutura ainda, né? Teria fiação e tal. O cara não colocou estrutura. Colocou tudo na madeira. Fiação, não colocou nenhuma proteção, não colocou nada. E cobrou dezoito mil reais. O cara ganhou. Cara, como que uma pessoa dessa tem coragem de fazer isso? Como que uma pessoa dessa tem coragem? Eu não tenho coragem, sinceramente, de fazer um negócio desse. Não tenho. E aí ela falou, mas é esse. A minha energia aqui tá desligando à noite. Eu falei, olha, e a bateria? Eu fui colocar uma bateria de lítio. Eu tenho uma bateria de lítio aqui, de cem amperes, que tá cinco mil reais. Ela falou, é... É muito dinheiro, né? Eu não tenho esse dinheiro agora. É... Como é que fala? Custa muito caro. Aí eu olhei assim, não falei nada. Fiquei, né? Porque não adianta a gente falar, né? Falei, deu dezoito mil lá naquele sistema pra irrigar, né? Porque eles eram que tinha preferência, porque precisava pra irrigar o café. Falei, beleza. Só que, cara, não custava... Com dezoito mil, ela botava energia na casa dela toda e ainda dava pra colocar a bomba pra funcionar perfeitamente. Então, com aquela quantidade de placa ali, né? Na verdade, não precisava nem do drive. Podia ligar direto no inversor com a bomba, com a bateria que iria funcionar perfeitamente. Então, fiquei bem chateado ali, comigo mesmo, assim, agoniado de ver que a situação não poder fazer nada, né? E comenta aqui se vocês já viram alguma situação como essa aqui, né? E se alguém já passou, se você já passou por isso, comenta aqui embaixo, tá bom?